Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Ematera Ascargaúcha. Nessa edição você vai ver o uso do trigo para a alimentação dos animais é alternativa nas propriedades voltadas à bovinocultura de leite em 3 de maio. Em Nova Santa Rita, crédito rural e assistência técnica impulsionam o desenvolvimento da produção. Na nossa dica técnica vamos conhecer uma nova variedade de morango. E um projeto de cidadania e inclusão social leva alunos para conhecer o Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano. Direto de Sapiranga, um dos berços da colonização alemã no estado, uma receita tradicional alemã. O uso do trigo para a alimentação dos animais, seja através do pastoreio, silagem ou pré-secado, tem se apresentado como uma alternativa interessante nas propriedades voltadas à bovinocultura de leite. Fomos conferir os resultados na propriedade da família Rossi em 3 de maio, que implantou três cultivares de trigo com essa finalidade. Uma forma de inspirar outras famílias no planejamento forrageiro do próximo ano. A adoção de forrageiras como trigo possibilita o fornecimento de alimento de alta qualidade durante todo o ano e contribui para eliminar ou reduzir o vazio forrageiro. As vantagens estão na manutenção da escala de produção e da rentabilidade da propriedade, além de motivar a permanência da família na atividade produtiva. A gente vem sempre pesquisando também, às vezes participa em dia de campo e tal, sabe? Daí foi trazido o trigo como alternativa. Então a gente resolveu experimentar, né? Ano passado a gente fez uma área um pouco menor, né? Do trigo tarumaxi, e daí a gente percebeu que foi muito bem, sabe? Se destacou. E daí esse ano a gente resolveu ampliar a área, sabe? Para ter mais produção do trigo para as vacas. São três cultivares adotadas pela família Rossi. Energix, o BRS tarumaxi e o BRS pastoreio. Chegamos à propriedade no dia de produção de silagem com o Energix. A variedade aqui é o cultivar Energix, que ele tem a finalidade de usar para silagem ou pré-secado. Então é uma nova tecnologia, uma nova cultivar aí, que está demonstrando um ótimo potencial. Hoje foi medido pela parte da manhã e ele produziu em torno de 25 toneladas de massa verde. Então a gente vê uma boa opção para usar, principalmente no inverno, né? Que o produtor ficava muito dependente somente do milho de verão. E o milho de verão na nossa região tem dado vários problemas, como a estiagem tem afetado, o controle de... a cigarinha está difícil, o controle... então tem muitas perdas. E o Energix está sendo uma opção, que esse produtor está fazendo aqui, para usar como uma reservação de alimento, né? Uma produção de alimento no inverno, reservando aí para os vazios octonais. Nessa cultivar também um ponto importante, positivo, é que ele não tem a presença da arista, né? E a ótima palatabilidade. É o Energix, é um trigo próprio para silagem, né? Então ele tem um ciclo um pouco mais curto, né? Em torno de 110, 120 dias, ele está pronto para silagem, né? Então eu plantei aquele trigo lá, foi dia 5, 6 de maio mais ou menos, né? E estamos fazendo silagem hoje. Então é um ciclo em torno de 110 dias, 100, 110 dias, né? Depende muito do clima, mas mais ou menos isso daí. Como é que é feita a silagem? Ele é com o trigo cortado, ele é bem picado, fino, né? Como tem que ser, né? Traz embora o quarentão, é basculado, daí é botado o nicolante, daí é socado. É coberto com lona, terra, espera uns 20 dias, um mês para poder abrir e poder tratar. Enquanto o Energix é destinado para a produção de silagem, os animais apreciam duas outras espécies. Para o pastoreio, o BRS Tarumaxi, desenvolvido pela Embrapa, adaptado ao pastejo prolongado, com alta capacidade de rebrote e perfilhamento. Esse trigo aqui entrou muito bem agora no inverno, sabe? Como o pasteiro dos animais, ele dá uma qualidade de foragem muito boa, sabe? Ele dá um rebrote muito rápido, as vacas gostam de comer, sabe? Assim, uma produção boa de leite, né? Então esse já é o segundo ano que a gente planta ele, né? No caso, e entrou muito bem, sabe? Bem mesmo, sabe? Assim, dá um bom resultado. Gosto muito de comer o trigo, elas chegam na pastagem, baixam a cabeça, começam a pastejar, comem muito bem, sabe? Você plantou mais ou menos em que época essas áreas? Foi, as primeiras áreas, foi a primeira semana de maio, até dia 15 de maio, ali, sabe? E essa outra área que nós temos hoje, aqui já foi plantada mais final de maio, início de junho, mais ou menos. E qual que é a perspectiva de até quando que vai ter essa pastagem disponível ainda? Olha, se for comparando com o ano passado que eu já plantei, né? Ele vai até tranquilamente, até outubro, final de outubro, ele vai dar um pasto bem bom ainda, sabe? Outra opção adotada na propriedade é o trigo BRS Pastoreio, de duplo propósito e ciclo tardio. Pela sua versatilidade, os produtores podem optar por produção de pasto e grãos, pasto e feno, ou pasto e silagem. Este trigo aqui é o BRS Pastoreio. Então, ele serve tanto para pastagem, quanto para fazer silagem, uma forragem para a alimentação dos animais. Essa área aqui, o Joel está cortando com a máquina e está levando até os coxos para fornecer aos animais. E como tem sido a aceitação? Assim, pelo que eu observo diariamente os animais, eles estão comendo muito bem. Vamos dizer assim, está sendo uma sobremesa para elas, assim, sabe? De tanto que elas gostam, elas vêm com vontade de comer. E cuidar quando você escolhe o trigo, né? Na questão do pastejo, a adubação, sabe? A adubação sempre é essencial, né? Então, quanto mais tu adubar, a questão do nitrogênio, sabe? Ele responde muito bem ao nitrogênio, né? Então, quanto mais tu adubar, o cloreto, sabe assim, ele responde mais, né? Dá mais volume de pasto, né? Os trigos de silagem, se tu quer deixar ele mais tempo, vai ficar pronto. Você precisa cuidar um pouco do ferrugem, mancha folhar. Mas isso depende muito do ano, né? Esse ano, não precisa ir fazendo nenhuma aplicação de produto no trigo, né? Nenhum fungicida, nada, né? Ele veio até agora, ele se tornou sadio. Agora, no final do ciclo, eu pego um pouco de ferrugem. O avanço do trigo, enquanto forrageira no Rio Grande do Sul, também recebeu apoio do governo do Estado. Através do programa Sementes Forrageiras, ação do programa Leite Gaúcho e Pecuária Familiar da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, produtores de leite do Rio Grande do Sul foram estimulados a adquirir e implantar sementes forrageiras para serem utilizadas na formação de pastagens de inverno e de verão, destinadas à alimentação dos rebanhos de leite e de corte. Entre os cereais de inverno disponibilizados no portfólio do programa, estiveram espécies de trigo e de aveia. Depois do intervalo, o crédito rural combinado com assistência técnica pode transformar a realidade dos produtores, trazendo desenvolvimento ao meio rural. Nós já voltamos. O crédito rural é uma ferramenta importante para o desenvolvimento do meio rural. Através de financiamentos, os produtores têm suporte no custeio da produção, estimulando investimentos e ajudando na comercialização de produtos agropecuários. Nós fomos até Nova Santa Rita para conhecer o trabalho de um produtor que se destaca como um exemplo de sucesso, aliado ao crédito rural. São 35 anos, né, Zatio? É, 88, né, cara? A gente veio pra cá. 88, 2004... É, 36 anos, né? O Seu Darcy, há 36 anos, atua em uma área de 12 hectares. Aqui, ele desenvolve diversas atividades, como a piscicultura, com foco na produção de carpas, pecuária e ovinocultura. Ele também cultiva olerículas, cana-de-açúcar e produz sucos em sua agroindústria. Com o auxílio do crédito rural, Seu Darcy trouxe melhorias para a propriedade e expandiu suas atividades. Realizou o cercamento de áreas e aquisição de máquinas e equipamentos. Eu dou crédito pelo Mais Alimento, um dos primeiros Pronaf que eu peguei. Pronaf A, eu financei aquele trator com a grade, carreto, e financei uma roçadeira e mais um subsolador. Foi um dos primeiros projetos que eu fiz. Outro investimento custeado pelo crédito rural foi a energia fotovoltaica. Com a energia solar, o produtor não só reduz os custos, mas também contribui para a sustentabilidade do seu negócio. E depois, em 2016, aí eu financei a energia solar também. Na sequência, eu também financei um lotezinho de vacas. E até, inclusive, foi um dos melhores projetos que eu fiz, Guri. Um dos projetos que mais me deu lucro foi o gado. Que é um gado de pra corte. Então, todo ano eu vendo um lotezinho de gado. Então, ele já se pagou várias vezes o investimento. E aí, em 2017, financei esse galpão ali para guardar o equipamento também. Na sequência disso, daí eu financei agora o cercamento da frente com tela e fez uma viga de concreto por baixo, fazer um serviço. Sai tudo daqui, desde a carne até o ovo, feijão. Eu só não planto arroz. Tudo que consomem, vocês produzem. E o excedente, daí eu levo para as feiras. Eu levo para a feira, que é tudo orgânico. A minha produção é orgânica. Tanto a cana, como eu produzo alface, também entrego para os PA, né? Via Conab. Eu entrego tempero, entrego alface. E a gente tira para a subsistência da família, né? E o mais a gente vende nas feiras, daí, né? E tem agroindústria também. É, eu tenho uma agroindústriazinha também. Eu faço... Eu estou inscrito no PAF, né? E eu tenho o selo do sabor gaúcho já, com a ajuda do Igor e da Márcia e da Carol. A gente começou ano passado ainda, em agosto do ano passado ainda. Ela é um negócio bastante pequeno, né? Se tu olhar o meu prédiozinho, é minúsculo, sabe? Mas só que era uma exigência da vigilância sanitária na época para eu poder fazer o registro do caldo da cana, né? Porque eu quis registrar o caldo da cana para ter uma questão séria, assim, certa, né? Daí, através da lida, que eu me inscrevi no PAF, né? E hoje eu tenho... Eu posso fazer legalmente melado, posso fazer açúcar, mascavo, posso fazer apadura, né? A diversificação das atividades, aliada ao crédito rural e assistência técnica e extensão rural da Emater, permitiu que ele se tornasse um exemplo de sucesso. Aqui o Zat, ele participa em todo o processo de organização da Emater no município. E a assistência técnica e extensão rural que a gente presta para o Zat, aqui ela compreende todas as fases do processo de uma propriedade, de um lote, enfim, né? A gente está no assentamento da reforma agrária aqui. E o Zat, ele recebe assistência no processo de produção, onde a gente já fez tardes de campo aqui, sobre a produção de piscicultura, né? Na piscicultura, na produção de peixes, né? Ele recebe assistência na fase de comercialização, né? Através, ele é presidente da Associação de Piscicultores do município, então, na fase de comercialização na Feira do Peixe, no processo de organização para participação na Expo Inter. E também o Darcy Zat recebe processo de assistência técnica e extensão rural no processo de organização rural, onde ele organiza a Associação de Piscicultores. E o crédito, ele vem para assessorar tudo isso, né? Vejam que o Zat, ele tomou crédito para organizar a produção, ele comprou um trator, ele comprou maquinários, tomou crédito para organizar a comercialização dele, onde ele tem crédito da agroindústria aqui na propriedade dele. O crédito é fundamental no desenvolvimento das propriedades rurais, principalmente nesse cenário de adversidades climáticas, né? De mudanças climáticas, onde o agricultor se vê vulnerável e as políticas públicas são fundamentais para o agricultor se estruturar, para dar um passo à frente quando vem as dificuldades. Então, casa muito bem com o desenvolvimento rural sustentável, que é preconizado pela Emater, e com o desenvolvimento rural, que é desenvolvido nesse lote aqui nessa propriedade. A gente vê toda essa questão da organização aqui, né? Como tu falaste, e também importante essa diversificação de culturas que ele tem aqui na propriedade, né? E a importância dos produtores, né? Assim como o Darcy, terem esse acesso ao crédito. Exato. O Zat, ele tem uma propriedade diversificada, ele tem diversas atividades produtivas, sistemas de produção, sistemas de cultivo e de criação, né? Ele tem animais, tem ovelhas, tem bovinos, tem peixes, tem cana, tem maracujá, tem hortaliças, enfim. Ele tem uma propriedade diversificada, e essa diversificação garante a sustentabilidade da propriedade, né? Na medida que uma atividade caminha numa lenta, a outra caminha numa alta. Então, ele tem uma propriedade extremamente sustentável do ponto de vista, inclusive econômico e também ambiental, também de todos os pontos de vista, né? E o crédito, ele veio para coroar tudo isso, né? Como eu disse antes, o crédito, ele proporcionou que o Zat se estruturasse em máquinas, equipamentos, ferramentas, estrutura para agroindustrialização, comercialização. E isso que é fundamental, a gente ter políticas públicas que acessorem o agricultor, que auxiliem o agricultor a se desenvolver, né? Assim a gente vai garantir propriedades sustentáveis, vai garantir propriedades que tenham sucessão rural, e vai garantir propriedades que produzam alimentos que são fundamentais para a alimentação de todos os brasileiros e brasileiras. Isso tudo é consequência do crédito rural, do crédito que eu financei, com assistência técnica, entende? Então, isso é um elo que vem, uma coisa vai puxando a outra. Então, através disso que eu consegui fazer esses investimentos, né? Eu fiz oito piquetes no meu lote, fiz cinco açudes, claro, tudo eles com projetos de prefeitura, né? Mas uns é do FIAPER, também pela IMATER, isso foi faz uns cinco, seis anos, que eu ganhei um açude do FIAPER, um projeto da IMATER também que eles fizeram. E aí, esse ano, eu estou agora com o trator conseguindo preparar bem os contos, uma pastagem boa, né? Porque o lavoura eu nunca fiz financiada, mas eu sempre tive o acompanhamento da IMATER por causa da lavoura que saiu dinheiro para eu pagar as prestações, sabe? Então, por ali é que me ajuda bastante. Para mim, valeu o investimento, porque eu sempre tive uma assistência técnica permanente e amiga. Além de técnica, os caras eram meus amigos. Não sei se é privilégio, sorte, mas todos os pessoal da IMATER que passaram por Nova Santa Rita desde 88, que eu moro aqui, eu sempre tive uma relação muito estreita com eles. Então, projeto bem fundamentado, o banco não tinha como me negar, né? No próximo bloco, na Dica Técnica, nós vamos conhecer uma nova variedade de morango. E um projeto de cidadania e inclusão social leva alunos para conhecer o Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano. A gente já volta! Na nossa Dica Técnica de hoje, nós vamos conhecer uma nova variedade de morango produzida pela Embrapa. Confira! A cultura do morango é uma ótima alternativa para a agricultura familiar. Nós temos aqui algumas variedades, não é, Felipe? Isso, nós temos aqui a variedade Fênix, que é uma variedade lançada pela Embrapa ano passado. Então, é o primeiro ano que ela está a campo nos nossos produtores rurais. Então, a gente já se sabe que ela tem um período de safra grande, né? Que o morango tem um período de safra muito pequeno, o que faz com que o preço suba muito e aí logo esse preço, todo mundo vai produzir, esse preço cai. Essa variedade Fênix, o principal ponto, a principal qualidade dela é o tempo de colheita muito grande, que vai praticamente de agosto até outubro ou meados de novembro. Então, o produtor consegue ter uma renda, como tu falou de renda, uma renda maior por um tempo maior, pegando um produto com um valor agregado melhor, né? A variedade Fênix, ela vem para somar as outras variedades, né? Tem Albion, tem C. Andreas, tem várias outras variedades que não são excludentes, isso é muito legal. Ela vem, a BRS Fênix, ela vem para agregar, para ser uma variedade a mais. A gente, enquanto é mater, nós não preconizamos que o produtor, todos eles tenham 100% dentro do seu pomar a variedade Fênix. A gente preconiza que eles tenham várias variedades para ter tempos de colheita diferentes. Está mudando, então, a relação que a gente tinha. Se o moranguinho só em determinada época, hoje a gente encontra em quase todas as épocas do ano. Isso, a gente consegue encontrar em quase todas as épocas do ano. Lembrando que a alternância do clima, né? O frio muito grande de manhã e essa amplitude térmica, que é frio de manhã e calor à tarde, essa amplitude térmica para o moranguinho e para todas as frutas é o ideal. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos esse diferencial, né? Que é essa amplitude térmica. Então, isso, por moranguinho, vem muito a calhar. A BRS Fênix, ela vem junto da safra, né? Só que ela vem com uma safra mais longa. Isso que é o melhor. Não tem um pico de safra tão grande quanto as outras variedades. O mercado do morango ainda é um mercado promissor, né? Nós temos grandes produtores de morango e até os pequeno, pequeno mesmo, né? É um mercado, é uma cultura que se adapta à pequena propriedade, à média propriedade e àquela propriedade, muitas vezes, que nem é um agricultor familiar tradicional. É um público urbano, ele também consegue colocar na sua sacada. Então, é uma cultura muito boa e que abrange todos os públicos, né? É muito fácil para se cultivar o morango? O morango é uma planta de fácil cultivo. Não é uma planta difícil, é uma planta de fácil cultivo. Ele é exigente, apenas ele é exigente. Ele precisa de bastante alimento, né? A gente fazer bastante alimentação, dar nutrientes para ele, que ele vai conseguir viver bem. Um projeto de cidadania e inclusão social desenvolvido pela APAI de Panambi e a Ematerascar leva alunos para conhecer o Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano. Um lugar cheio de vida e beleza que faz bem para a mente e para o coração. É dia de visita no Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano. Os alunos da APAI e os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental São João Batista de Panambi estão curiosos. Mas não só eles, os professores também. A salsa está bonita aqui no... Doce, açúcar natural. Vamos achar uma profe aqui que vai experimentar aqui, uma folhinha dessa. Botar na boca e dizer que sabor você está sentindo. É salgado ou é doce? Bem docinha. Docinha. Se chama estévia, né? Bem docinha. Uma adoçante natural. Que delícia. Que delícia. Experimenta, Marise, Karine. Aqui, olha. Experimenta, Marise. Uma delícia. Docinha. Minha folha. Pega a folhinha. Meu Deus. Pode mastigar. Dona Iris, quer uma folhinha? Graça. É doce, doce, doce. Nossa. As extensionistas rurais da Ematerascar e as agentes de saúde da Prefeitura de Bozano são as guias. Elas explicam que cada planta do horto já foi estudada pela pesquisa e tem um princípio ativo, um jeito próprio de ser usada. Só para a pele. Só externo, interno. Não pode tomar então com mel. Não, pelos estudos que nós fizemos não é indicado. O do mato, que é a referência que nós temos, referência bibliográfica, o uso da babosa externamente. E as mais usadas na nossa região é a lãvera e a arborente. Criado há cinco anos em um terreno cedido pela Igreja Católica, o Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano está ligado à botânica e ao uso farmacológico das plantas. Aqui dentro tem prioridade as plantas medicinais mais usadas no tratamento de doenças pelos moradores do município. A gente tem aqui no Horto mais de 70 espécies de plantas, mas a gente deu enfoque principalmente para aquelas plantas que foram pesquisadas. Foi feito um questionário com as famílias aqui de Bozano, as agentes comunitários de saúde levaram esse questionário. E aí nós temos desse questionário, foi feita a compilação dos dados, nós temos as dez plantas mais utilizadas. a primeira delas, a principal, em primeiro lugar foi a camomila. E aí nós temos as demais, todas distribuídas numa mandala, que é justamente essa ideia, um círculo, onde ali as boas energias circulam na mandala. E aí nós temos essas dez plantas que a gente dá um enfoque a todos os visitantes. A visita dos alunos ao Horto foi planejada e faz parte de um projeto que a Ema Terascar desenvolve com as escolas. Nós estamos já desde o começo do ano trabalhando em parceria com a Ema Ter, com o projeto Cidadania e Inclusão Social. E dentro desse projeto, então, nós estamos estudando o uso das plantas medicinais. Foi feito já várias ações, entre elas uma pesquisa com as famílias para ver qual as plantas utilizadas pelas famílias. Daí nós fizemos um folder informativo, explicando e é um trabalho muito importante porque resgata a cultura e também a forma de divulgar entre as famílias apaianas o uso das plantas medicinais que é tão importante. E nós temos mais coisas ainda. Hoje estamos na visita aqui no Horto. Nós temos mais atividades como vamos fazer pomadas, vamos fazer o sal, com temperos da própria horta que nós temos lá na PAE, a gente vai colher. Então, os alunos estão fazendo a secagem desses compostos que vai junto no sal para temperar os alimentos. Então, a gente vê a participação, o entusiasmo dos alunos com as atividades e também eles levam isso para o seu dia a dia, algo que é muito importante também. Então, a gente está fazendo um trabalho esse ano que chama o projeto Cidadania e Inclusão Social onde a gente está trabalhando principalmente o assunto plantas medicinais. A gente trabalha também as condimentares e as aromáticas. Então, a gente fez um trabalho que a gente se reúne mensalmente e conhece um pouquinho mais das plantas. começamos identificando as plantas utilizando os cinco sentidos audição, olfato, visão, tato e agora então a gente fez uma pesquisa também sobre as dez plantas mais utilizadas. A gente fez um orto com essas plantas plantou elas em vasos e hoje essa visita aqui em Bozano faz parte é uma das atividades do projeto em que a gente vai definir um orto que a gente vai fazer lá com as plantas medicinais e até o final do ano a gente tem previsto várias oficinas de preparações caseiras como o sol temperado pomada e várias outras ideias que eles as crianças atendidas ali na PAI os usuários da PAI e suas famílias podem fazer. Ao final da visita papel e caneta na mão os alunos são estimulados a desenhar o que mais gostaram na visita que fizeram ao orto. Howard pintou um coração fez um coração ele gostou muito de vir um espaço pedagógico com cheiro cor e emoção o orto comunitário de plantas bioativas de Bozano é um bom lugar para quem deseja aprender sobre plantas e sobre respeito a diversidade lindo lindo teu coração no próximo bloco na receita da semana direto de Sapiranga um dos berços da colonização alemã no estado uma receita tradicional não perca na semana passada acompanhamos o casal Clair e Egon que prepararam uma vaca atolada com sotaque alemão no piquete Amigos Picada São Jacó em Sapiranga na ocasião a agricultora Milonde degustou o prato mas não foi só essa a participação dela naquela noite Dona Milonde e a amiga Lessy prepararam as cucas que serviram de acompanhamento para a vaca atolada e como Sapiranga é um dos berços da colonização alemã no estado a mistura do doce com o salgado é uma tradição e nós acompanhamos a produção de uma fornada dessas cucas deliciosas vamos ver como foi? O Parque do Imigrante na cidade de Sapiranga é um local de encontro e festa o ano todo e lá está a Casa dos Fornos onde a associação Colônia Geschmack todos os finais de semana produz e comercializa aproximadamente 200 pães e cucas o local já virou ponto de encontro para quem quer saborear uma cuca recém saída do forno a lenha está sentindo o aroma? então hoje nós estamos aqui no Parque do Imigrante em Sapiranga onde acontece os festejos da semana farropilha com os piquetes e nós vamos ensinar a fazer uma cuca típica alemã da maneira como os nossos avós antepassados nos ensinaram que é um sucesso aqui na nossa região então eu vou mostrar agora os ingredientes da massa então são 5 quilos de farinha de trigo são 12 ovos 4 colheres de sal 5 colheres de fermento de cuca uma xícara de banha e água morna para atar o ponto então a gente amassa tem que ser bem amassado a cuca quanto melhor amassada melhor ela fica é um segredo da cuca e nós já temos então aqui uma massa crescida ela já levou assim mais ou menos duas horas para crescer ela tem que ficar bem bem macia bem crescida então agora a Lissi que é minha colega ela vai colocar as cuca nas formas vai fazer 5 cuca simples e fechada são no total 20 cuca fãs fãs e fãs uma fãs e fãs fãs Para esta fornada, Dona Milonde usou vários tipos de recheios. Só abacaxi, abacaxi com coco, chocolate, chocolate com coco e doce de leite. Sempre de forma generosa. Legenda Adriana Zanotto E a farofinha colocada por cima de cada cuca é uma mistura de açúcar, farinha de trigo, canela e banha. Esse ingrediente é um dos segredinhos de Dona Milonde. E a farofinha colocada por cima de cada cuca é uma mistura de açúcar. E as cucas produzidas aqui são assadas em forno a lenha por aproximadamente 30 minutos. Música 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 E após meia hora de forno, as cucas de Dona Milonde estão prontas para serem degustadas. Música E para quem ficou com água na boca, a Casa dos Fornos fica ao lado do Museu do Imigrante e está aberta todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal youtube.com.br Música Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário, como esses que nós recebemos através do nosso canal. Regina Soares escreveu para a gente, parabéns e gratidão por tudo que você nos mostra com sabores que nos deixam felizes por tantas maravilhas do Rio Grande do Sul. Parabéns Ellen por mais um ótimo programa de domingo, obrigada Francisco Carlos. Anselmo Eduardo, parabéns Rio Grande Rural pela brilhante exibição desse magnífico programa rural. Anselmo Eduardo sempre ligado no Rio Grande Rural, obrigada pelo carinho. E a Maria Mendonça, esse comentário expressa exatamente tudo que gostaria de dizer. Parabéns a você e ao programa excelente. Obrigada Maria Mendonça. E quem também nos mandou um recadinho foi a telespectadora Edith Boff, que assistiu o programa no último domingo e pediu a receita do bolinho de aipim. Aquele que serviu de acompanhamento para a vaca atolada. Pode deixar Edith que vamos atrás dessa receita e logo logo será exibida por aqui. Um abraço também para Nara Miranda, nossa telespectadora e colaboradora aqui da EMATER que sempre acompanha o Rio Grande Rural. E a todos que nos mandam mensagens e nos acompanham por aqui pelas redes sociais toda semana. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.